O agronegócio gaúcho também foi vítima da retração no país. Esse setor-chave da economia gaúcha perdeu quase 4 mil vagas de trabalho formais em 2015, segundo dados divulgados ontem pela Fundação de Economia e Estatística. E houve também uma redução no valor exportado, apesar do volume de mercadorias enviado para o exterior ter crescido no ano passado. O setor que mais contribuiu para o resultado negativo foi o de fabricação de tratores, máquinas e equipamentos agropecuários. As condições de crédito, as expectativas deterioradas também pelo ambiente econômico acabaram por afetar as vendas desse setor, principalmente para o mercado interno. O setor também foi o grande responsável pela queda de outro importante indicador. O valor das exportações do Estado apresentou redução de 6,1% no ano passado, totalizando 11 bilhões e 600 milhões de dólares. O motivo é a queda dos preços nos mercados internacionais. O volume, nós aumentamos mais de 20% as nossas exportações, apesar do baixo preço das commodities no mercado internacional. Estamos falando de soja, de arroz, de milho, de trigo, de óleo, de farelo. Todas as carnes tiveram queda no mercado internacional. Mesmo com a redução do valor das exportações, a Federação da Agricultura do Estado afirma que o resultado é positivo, pois houve um aumento do volume exportado, ao mesmo tempo em que o cenário é de desvalorização do real. A nossa receita em reais, ela foi bem maior do que a do ano de 2014, em razão da taxa de câmbio que compensou a queda nos preços internacionais. Já para 2016, a previsão não é otimista. As exportações vão ser afetadas pela instabilidade do câmbio e pela menor produtividade da safra de 2015.